Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. Novamente no Chile as igrejas são atacadas por militantes esquerdistas. Houve um incêndio na paróquia de Veracruz, paróquia onde se tinha uma relíquia da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não faz nem uma semana que relatamos ataques em outras igrejas, se tem mais esta agora, são cinco no total. Até o Papa já clamou pelo fim dessas violências, mas se continua, esse povo não o quer saber. O que se passa no Chile é algo que nós aqui no Brasil também devemos nos alertar. O tamanho caos governamental, com tantos bandidos sendo soltos e querendo propagar uma revolução, protestos, etc. Vai sobrar para as igrejas, são as primeiras que são atacadas por esses covardes. Engraçado, quando eles estão precisando de algo, quando a família deles está com fome, etc. Eles vão querer ajuda da igreja católica. Sempre procuram a igreja católica. Quando tem algum político perseguido, ou alguma questão pacificadora, precisam da igreja católica. Atacar a igreja, qual padre é pacífico, quais fiéis também são, é fácil. É muito fácil se revelar, ficar pichando, profanar o Santíssimo. É coisa de animal, é coisa de pessoas que estão sendo mandadas, são pau mandados os globalistas. Ganham muito dinheiro para isso. Renegam seu passado, renegam a sua fé para poder adentrar nesse sistema, nesse discurso humanista, globalista. Esses que dizem que ser contra o capitalismo, contra o governo tirano, fazem a mesma coisa. Vivem aí do capitalismo, vivem de usufruir do capitalismo. Estes são, estes manifestantes socialistas, estes ditos anarquistas também. São pessoas sem nenhuma cultura. São pessoas totalmente animalescas, grotescas. Pessoas que não tiveram educação. Envergonham seu sangue, envergonham de onde vem. Agora esses grupos que vivem fazendo greves, sindicalistas, etc. Vão fazer mais e mais manifestações. Mais e mais atentados contra as igrejas virão no Chile. Sinal para nós, também aqui do Brasil, ficarmos espertos com esse povo que vive em manifestações e depredando a igreja. Vamos nos mobilizar. Temos que nos mobilizar. Você católico chega de ficar sentado no sofá e pensando que a vida é um doce, etc. Precisamos nos mobilizar em defesa da Santa Igreja. No México já tem pessoas que se mobilizam. São os cristeiros. Uma, digamos que tradição, que se vem há anos. Precisamos do mesmo. Em breve teremos essa mobilização. Precisamos preservar a nossa Santa Igreja. Pare de perder seu tempo vendo guru na internet. Vendo esses professores excomungados. Faça alguma coisa pela Santa Igreja. Além de só ficar reclamando. Levante-se. Continue rezando pela Igreja no México. Pelos padres, bispos, fiéis, leigos, religiosos, freiras. Estes vão ser os mais atacados nesta, digamos que, segunda revolução. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.